Antônio Ivanis Lacerda, de 66 anos, era natural da cidade de Conceição, no Vale do Piancó Filho de um agricultor e uma professora, ele sempre gostou de estudar Aos 17 anos, saiu da zona rural do município onde nasceu e foi morar em João Pessoa Logo em seguida, foi aprovado no curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande Em 1983, chegou a Patos, como servidor público do Hospital Regional Deputado Jandui Carneiro Onde exerceu por mais de 35 anos a função de médico ortopedista, sua especialidade Além do legado na medicina, Ivanis deixa sua marca como político e gestor público na capital do sertão Foi vereador na Casa Juvenal Lúcio de Souza por cinco mandatos consecutivos Em 2019, no exercício do quinto mandato como parlamentar, realizou um sonho antigo e que sempre alimentou O de ser prefeito de Patos, a instabilidade política no município o ajudou a chegar ao cargo No dia 23 de agosto, no mesmo dia do seu aniversário, em uma eleição indireta realizada na Câmara Após Salles Júnior renunciar ao comando da Prefeitura, Ivanis foi eleito prefeito interino Em seu discurso de posse, ficou clara a satisfação da conquista em comandar os destinos da maior cidade do sertão da Paraíba Sempre tive o desejo de comandar os destinos dessa cidade Carinhosamente me apoiou Mas nunca tive a oportunidade Porque não era a minha vez Deus dizia, Ivanis, não é só a gente Mas Deus escolheu a minha vez A gente nunca pode reclamar Porque ele escolheu para me dar esse presente Que eu tanto desejo, que eu tanto desejei No dia do meu aniversário, que é hoje Colocar a casa em ordem foi a principal missão de Ivanis Que enfrentou uma série de dificuldades Diante da situação econômica em que se encontrava os cofres públicos do município Sete meses depois, em março de 2020 Outro grande desafio Administrar a cidade em meio a uma pandemia inesperada Que parou o mundo A crise sem precedentes causada pelo novo coronavírus Não desanimou o gestor Que enfrentou a maior e mais difícil realidade na saúde Ivanis chegou a ser anunciado pelo Partido Republicanos Como candidato a prefeito de Patos Nas eleições de 2020 Mas os planos mudaram E a candidatura não aconteceu Ele continuou o trabalho à frente da prefeitura Até concluir o mandato como prefeito interino de Patos E foi nos últimos dias à frente da prefeitura Que Ivanis, que tanto combateu a covid-19 Foi infectado com a doença Ele não participou da posse do sucessor O prefeito eleito Nabô Vanderlei Pois estava em observação No início de janeiro deste ano Ele foi internado em um hospital particular da capital A saúde foi ficando cada vez mais frágil E o quadro clínico aos poucos se agravou Ivanis, que foi um guerreiro Um campeão, como gostava de falar Perdeu a batalha para o novo coronavírus Na tarde desta segunda-feira, dia 25 de janeiro Autoridades, colegas do político e amigos Lamentaram a perda e ressaltaram o caráter como pessoa E o trabalho dele em vida É um momento triste para todos nós É um momento que ninguém queria passar por isso E essa pandemia tem sido Esse vírus tem sido muito cruel com o mundo todo A quantidade de pessoas que já perderam a vida É impressionante Só no Brasil temos aí 210 mil pessoas aproximadamente Já perderam a vida Então deixa dor nas famílias Deixa dor nos amigos São perdas irrecuperáveis E hoje, nosso querido amigo doutor Ivanis Sou porque a gente tem um laço de amizade De muito tempo, respeitado Um exemplo para todos nós Tanto na profissão como na vida pública Ivanis contribuiu muito com patos como médico Como vereador por 20 anos Como prefeito nesse período de interinidade Mas que foi importante para que a cidade pudesse se reorganizar financeiramente Para retomar o seu crescimento Ivanis ele era um grande parlamentar E também um grande amigo Embora ele tivesse aquela maneira assim Forte, bem, digamos até polêmico Mas Ivanis nos bastidores era um grande amigo Era um companheiro de todas as horas Então o patos hoje está extremamente triste Eu mesmo particularmente tenho Ivanis Tinha Ivanis como um grande amigo particular Então hoje eu estou tão triste Consternada com todo esse acontecido Nós sempre tivemos um bom relacionamento com Ivanis Colega que fomos na Câmara Municipal de Patos E Ivanis era uma pessoa muito organizada Uma pessoa muito determinada Era uma pessoa amiga de todos Eu tive o prazer de conviver com ele durante quatro, três mandatos Entrando agora para o quarto Mas fica o nosso sentimento de tristeza Mas também de saudade As boas lembranças, os bons momentos que nós tivemos juntos Na Câmara Municipal de Patos Uma pessoa que nós tínhamos como referência Que dava conselho a todos Que instruía Que era bom do debate Uma pessoa que lutava pela causa Que defendia Uma mensagem positiva pelo que ele fez Como prefeito pela nossa cidade E principalmente no bairro Onde ele deixou todo o asfaltado Todo iluminado Um sentimento de gratidão E uma perca muito grande Que a gente tem hoje Do nosso prefeito interino Ivanis Lacerda Um grande prefeito Principalmente para a nossa comunidade Onde a gente foi muito beneficiado E a gente tem uma gratidão Que vai ficar para sempre Na história E nos nossos corações Ivanis deixa quatro filhos Emocionada Gigriola Fernandes Esposa do médico Falou quem era o político O profissional O pai E o marido Ivanis Lacerda Falar de Ivanis Não é tão fácil Porque Eu sempre achei ele A pessoa diferenciada Ele como Político Homem sério Que sempre levou A política séria Não aqueles políticos Que estão ali só para ocupar um lugar Como médico Ele também Veste a camisa Ele não é um médico Como outro qualquer Como marido E todos nós sabemos Que há as dificuldades Mas Eu nunca tive o que reclamar Eu sempre foi um porto seguro Para mim Sempre houve a união Às vezes as pessoas diziam Gigriola Ele é muito bruto em casa Eu disse Não sei O que é isso De Ivanis Bruto em casa Como pai Não existe outro Os filhos que o digam Eu quero agradecer A população de Patos Pela corrente de oração Pelas mensagens de força Pelo amor Por tudo Gratidão É a palavra Eu só tenho que agradecer Deus Fez a escolha dele Quem somos nós Para interferir Ele partiu Mas deixou sua história A sua sabedoria O amor A missão Determinada por Deus De cuidar das pessoas Através da medicina E dirigir a cidade de Patos Como ele mesmo dizia Foi cumprida O sonho agora É o da vida eterna